Música 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 Rúras Quisem Música Música Embaque em nossa viagem Esse é o nosso lifestyle Champagne na hidromassagem Ó que eu tenho é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby, vamos flutuar Nos deixou na sua cidade Será que nós vamos sempre encontrar? Baby, eu sei que você tá sozinha de casa Então diz qual vai ser Tô na sua cidade, no hotel, relaxado Bebendo, fumando e pensando em você Viver pra lembrar que nós não tomamos Soz no mate, noite, merda dos pará Lembra que minha street é a fila de minhas espécies É como dos sonhos lindas Eu trouxe flores e alcool Embaque nessa viagem Esse é o nosso lifestyle Champanha, hidromassagem O que é o teu é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby, vamos flutuar Nos deixou na sua cidade Será que nós vamos sempre encontrar? É como se fosse a última vida Pouco tempo, então tira a roupa Fudendo em cima da pia Na onda quebrando a porra toda A nossa viagem é mó puta Me chama de tralha, eu te chamo de louca Dissolvendo doce debaixo da língua Meia nova, eu deixo tudo na sua boca E o tempo passa tão Mas não passa Essa vontade de te ver Eu moro em outros copos Mas não acho o que tem dentro de você É viagem Te ver de cara assim tão alto Amo essa cara de safada Molhada em cima do meu colo Olha como ela fica num beat do Kiss Tipo um talismã, tá parecendo a risa É bola na onda, chapada de weed Nós voando alto, rosando na city Me liga essa noite linda, me encontra Vamos pro baile, eu tenho Colômbia Toda molhada, sempre é pronta Uma loucura te deixa tonta Olha, eu te falei que é feio que o papo desse escala Nós tá tipo shake, sua porta no joia cara Quem não acreditou, segue mordendo a cara Eu sou man street, sabe que minha gang não para Ganha, ganha, ganha Bota de sain na bunda da B Dançando pra mim, descendo bumbum Ela no colo, eu tô chapada e fumando Feliz ela não mais dá Só pós tentar Ela quer um stories pra postar Casa beira a mar Que a vida não pode te dar Esse é o nosso love star Champagne na hidromassagem Qualquer outro é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby vamos flutuar Quero que tem que ir atrás de mim Será que eu vou e se encontrar? É 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